Música Senhoras e senhores, bem-vindos ao Balé 101. O repertório do Balé Clássico utiliza mais de 100 posições de dança. 101 para ser exato. E essas 101 posições do Balé Clássico serão agora demonstradas para vocês. Por favor, aplaudam a estrela dessa noite. Boa noite, rapaz. Podemos começar com a nossa demonstração? Muito bem. Por favor, coloque-se na primeira posição. Segunda posição. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta posição. Sétima. Oitava. Nona. Décima. Posição número 11. 12. Agora, vamos nos divertir um pouco. Eu lhe darei aleatoriamente o número das posições. E o seu desafio é de simplesmente de seguir em frente. Coloque-se na quinta posição. 90. 31. 32. 14. 49. 50. 51. 51. 58. 58. 9. 62. Para 87. 69. 70. E uma quarta e uma terceira. 12. 13. 24. Corre para trás. Grada. 74. 76. Um perfeito. 64. 65, 66, 67, 68. 65, 66, 67, 68. 65, 66, 67, 68. 98. 99. 100.